Começando a comparação, o Samsung Galaxy A73 5G é um smartphone 5G Dual Chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M62 é um aparelho 4G Dual Chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A73 5G tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do M62, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do A73 5G, vem a câmera principal quádrupla de 108, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M62 traz câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A73 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o M62 veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A73 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o M62 conta com bateria 7.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A73 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do M62 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.